Você assiste agora Amigos da Viola, oferecimento, autoposto, restaurante, galeria do calçado, São Pedro, Rancho da Pamonha, Sueli Tecidos, Caixa, o banco que acredita nas pessoas. Amigos da Viola E agora sim, vamos receber com carinho esse grande violeiro, como eu já disse, amante da moda sertaneja, da moda de viola. Meu grande amigo Mazinho Quevedo, ô Mazinho, você tá bom? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa. Prazer, muito bem estar com vocês de volta aqui. Amigos da Viola, eu sou amigo da Viola faz muitos anos. Muitos anos, é verdade. Desde pequenininho. E eu sei que você vem trazendo mais gente ainda aí, né? Ele trouxe a esposa hoje, né? É verdade. Ele tem uma grande cantora também. E ele também é um Mazinhozinho. Mazinhozinho, né? Daqui duas semanas, mais ou menos? Daqui a quinta semana ele tá aí já. Tá certinho, então. Tá beleza. Tá chegando mais um violeiro aí. E tem também o Rodrigo que tá aí acompanhando também, né, Rodrigo? E o nosso maestro, Rodrigo. Beleza, bom demais da conta. Tá com a gente. É isso aí. E esse DVD bonito que você gravou com o Tino, rapaz? Conta comigo, né? É, rapaz, isso foi um, assim, um privilégio pra mim. Um presente, né? Eu que sonhava também. Acho que foi isso bonito também. Sonho em conhecer o Tino e o Tino. Tive a honra de gravar um DVD maravilhoso. A gente fez ao vivo na cidade de Ribeirão Preto, no Teatro Percedo. Um DVD que tá agora sendo veiculado pela Som Livre. Maravilha. Travador da Rede Globo. Ó demais. Todo mundo, quem quiser adquirir, pode ligar pro telefone do Mazinho Quevedo. Pode adquirir pra ele, que ele envia pra você. Já tá aí em todo o Brasil. Só apesar de piratas, comprando ele pirata, o Tino vai ficar sem renda. É ou não é? Pois é. E ele precisa da nossa ajuda. Eu também. Tá certo. Bom, nesse buco aqui então, Mazinho, vou mostrar essa música aqui que tá no DVD? Tá no CD. Tá no CD. Esse no seu CD. Já tá vindo mais um. Mais um aí. Vou mostrar uma música não. Não sei, tem problema hoje é seu. Não, eu não sei. Não sei, tem problema hoje é seu. Caminho da roda. Caminho da roda. Vamos ouvir então. Esse daqui que é recado, é a música do Mazinho Quevedo. E a gente volta já. Tô morrendo de cedo, tá aqui na verdade. Tô comprando, tô fazendo um... Não sai daí não que a gente volta. Eu aqui, vocês aí, nós amigos da viola. Mazinho Quevedo. Chega o meio. Se você vai pra minha terra, a lembrança dos meus amigos, e diga a minha mãe, não ter cuidado comigo, e diga que foi bom, e que moro na cidade. O que tá me iluminando, é a malvada saudade. Se você não for eu numa casa, a mulher que eu mais amei, não diga que me encontrou, pois não diga que chorei, dizem que hoje não chora. Quem falar não tem razão, quem disser isso não sabe, como doida ainda te dá. Diga pra mim, mãezinha, pra vender minha viola. Eu não posso mais cantar, até fiz um juramento, não posso mexer no fim, mas aumenta o sofrimento. Tenho saudade da velha e também dos seus carinhos. Saudade do amanhecer, do cantado, só está de mim, e diga pra aquele povo, que essa saudade me mata, eu não volto mais pra lá. Pra não ver aquela graça, eu não volto mais pra lá.